Capa de revista Quando numa banca vi um corpo nu queimado do sol Conhecido meu, há tempos atrás, me pertenceu como eu era feliz Você, pois era terra, vinha esforçando Com seu corpo elegante, exposto estava ali Foi a sua vaidade, conversas de comadres Conselhos não de padre, tirou ela de mim Capa de revista, exposta na banca pra todos verem Na primeira noite, ela de vergonha, a luz apagou Hoje as luzes não mais intimidam Por todo lado seu corpo é mostrado Sem censura é fotografado Como ela mudou Pois era terra, vinha esforçando Com seu corpo elegante, exposto estava ali Foi a sua vaidade, conversas de comadres Conselhos não de padre, tirou ela de mim Em mim Obrigado